Venha celebrar a centésima trigésima segunda festa de Nossa Senhora da Lapa. Momentos de pé e descontração. Participe! 28 de abril, Copa Paranaíba de Motocross. 1º de maio, Henrique Juliano. 2 de maio, Rio Negro e Solimões. 3 de maio, Banda Anjos de Resgate. Realização, Governo Municipal de Vazante. Construindo um futuro para todos. 1º de maio, Rio Negro e Solimões. 3º de maio, Rio Negro e Solimões. 1º de maio, Rio Negro e Solimões.